Muito bem, meus amigos, vamos lá então, retomando o nosso estudo do livro O Espiritismo em sua mais simples expressão. Nós vamos entrar na segunda parte desse nosso livro. Nós tínhamos feito o histórico do Espiritismo, acompanhando toda a trajetória dos fenômenos, dos acontecimentos na América do Norte, da sua evolução, fazendo com que aqueles fenômenos fortuitos se tornassem fenômenos inteligentes, começassem então a se estabelecer uma comunicação com o plano espiritual. Dessa comunicação começamos então a extrair conteúdos filosóficos que davam sentido para aquelas comunicações, não simplesmente comunicações soltas, aleatórias, mas fazendo com que elas trouxessem para nós esse conteúdo, tão esclarecedor a respeito da vida no mundo espiritual, já que a comunicação era feita por parte daqueles que viviam no mundo espiritual. E aí depois então, lembrando que antes mesmo da formação da doutrina espírita, nós conhecemos a história daqueles cadernos, de que grupos mediúnicos já se reuniam e anotavam essas questões, então a gente percebe que esse conteúdo filosófico já começava a chegar, antes mesmo de Kardec ter contato com eles. Depois então, quando ele começou a organizar, entregaram esse conteúdo, e o trabalho de Kardec foi organizar e desenvolver aquilo que já se tinha. Então os ensinamentos já começavam a chegar, antes mesmo da doutrina espírita, daria o seu início, com o lançamento do livro dos espíritos, que é um marco, mas na verdade, a gente usa essa data do lançamento do livro, como um marco para a doutrina espírita, mas na verdade o trabalho começa já com Kardec se aproximando, e fazendo todos os seus estudos. Pois é, Brás, em termos de doutrina, não. Mas o que elas fizeram, assim porque o que nós temos de história, em termos de história da doutrina espírita, é que as irmãs Fox foram um marco importante, mas elas não foram as únicas. Outros fenômenos também aconteciam. Então se nós fizermos uma pesquisa lá nos livros, de registros nos Estados Unidos, pegarmos, por exemplo, os jornais da época, nós veremos outros. Esse ficou mais famoso, mas não quer dizer que tenha sido único. Por exemplo, nós vamos dizer que Santos Dumont e os irmãos Wright foram os dois grupos de trabalho dentro da aviação que mais se destacaram. Mas junto deles, outros tantos grupos, outros tantos trabalhadores, cientistas, aventureiros, engenheiros, também estavam ali participando, em que o nome deles também não aparece na história. Assim como pegar, por exemplo, o próprio Charles Darwin e Alfred Wallace, que são dois grandes naturalistas, mas quantos outros naturalistas espalhados pelo mundo estavam fazendo pesquisas da mesma ordem. Então a gente tem que considerar sempre isso. Nós temos a necessidade de termos marcos, de termos referência. Mas na verdade a gente tem que ter um olhar muito mais abrangente para perceber que esses acontecimentos eram um processo. Não foi simplesmente um evento pontual. Então esse é o ponto principal para a gente poder lembrar. E aí então, com a chegada da doutrina espírita, nós começamos então a vermos ali os seus diversos aspectos, científico, filosófico, moral, religioso, nessa mesma conteúdo, e todo o efeito, toda a transformação que ele acabava então proporcionando para o nosso mundo. E aí então, de todos esses ensinamentos, Kardec então finaliza essa parte da história dizendo, pode-se ter uma ideia de tudo que a doutrina ensina, e que foi dado pelos espíritos, pelo resumo que oferecemos a seguir. Então o que a gente vai entrar agora, nessa segunda parte, que é o resumo do ensinamento dos espíritos. Aqui então, mais uma vez lembrando, o propósito desse livro, lançado em janeiro de 1862, era fazer com que aqueles que tinham curiosidade, interesse em conhecer a doutrina espírita de um modo rápido, de um modo prático, pudesse ver todo o conteúdo resumido aqui nesse livreto. Em vez de ler todo o livro dos espíritos, em vez de ler todo o livro dos médiuns e tudo mais, aqui então era um resumo que era um convite, vamos dizer assim, para chamar a atenção das pessoas, para essa filosofia, qual era o seu propósito. Porque hoje, quando nós falamos em doutrina espírita, nós conhecemos todo o seu conteúdo, todo o trabalho, toda a referência, o tempo em que ela vem se propagando. Mas naquela época, era uma coisa que as pessoas ouviam simplesmente falar. E ouvir falar, e depois querer saber como é, poxa vida, eu vou ter que estudar tudo isso, eu não quero isso. Então aqui vem um resumo que Kardec coloca, que é importante para aquela época, foi importante naquela época, e é importante na atualidade, que se nós pegarmos esse conteúdo, fazermos ali uma organização, e começarmos a fazer essa divulgação, vai ser bastante útil, tão útil como foi naquela época. Porque traz aqui, o resumo do ensinamento dos espíritos, falando para nós de todo esse aspecto, filosófico, científico, e moral. Então são 60 itens, a gente vai até o 35 na primeira parte, e depois na segunda parte, vem ali os espíritos comentando, deixa eu pegar aqui, na segunda parte, nós temos aqui, o tema, vai até o 34, depois, o 35, máximas extraídas, do ensinamento dos espíritos. Então a gente tem aqui o resumo, dos ensinamentos, e depois as máximas, aquilo que mais se destacava nesse ensinamento. Então vamos lá, Número 1, Deus como sendo, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, nós encontramos esse trecho, lá no nosso livro dos espíritos, questão número 1. Já essa segunda parte, ela é muito mais conhecida, quando nós vamos para o livro, A Gênese, que foi publicado em 1868, lá no capítulo 2, se eu não me engano. Então ele vai falar sobre Deus, e aí então ele traz cada um desses adjetivos, desses qualitativos, e lá no livro A Gênese, Kardec vai desenvolver cada um deles. Eterno, vai explicar o que é esse eterno, único, o que é esse imaterial, por que é imutável, por que é onipotente, e por que é soberanamente justo e bom, e vai falar sobre a sua perfectibilidade. Nesse caso, a perfeição absoluta, enquanto que as criaturas, são capazes de atingir uma perfeição relativa, relativa a sua condição, já que as criaturas, não podem superar o Criador. Então aqui esse é o primeiro ponto. Então o ponto principal, que a doutrina espírita, traz para nós ali, é a crença em Deus. E nós falamos em crença, exatamente porque a nossa capacidade intelectual, ainda não consegue, assimilar, a natureza divina. e a nossa razão, muitas vezes, se esbarra nas nossas limitações. Então Kardec, inclusive, ele faz ali alguns, ele traz algumas ilustrações interessantes, quando ele comenta, por exemplo, que, se existe uma causa inteligente, se existe um efeito inteligente, então existe uma causa inteligente. Essa causa, primeira de todas as coisas, é exatamente Deus. Então, por exemplo, a vida. A vida é um fenômeno extremamente complexo, e o nada, o acaso, não é capaz de criar um elemento complexo como esse. Então, se a vida, ela tem a sua complexidade, ela foi criada por um ser, também, capaz de alcançar essa complexidade. Então, se o universo, tem toda essa sua estrutura, não foi o acaso que criou, foi uma inteligência que a organizou. E ainda assim, nós temos todas as dificuldades, para fazer uma interpretação sobre Deus. Quando nós falamos dessa interpretação, não falamos apenas de nós, espíritas, nós falamos de todas as filosofias espiritualistas, que trazem a crença em Deus. E aí, cada uma, então, tentando trazer uma definição, um entendimento, e nós estudamos sobre isso na época, quando nós falávamos, por exemplo, de que modo que nós entendemos Deus, e de que modo que nós nos relacionamos com Ele. E aí, começamos a fazer, então, toda aquela viagem, sobre, de que forma que as religiões se conectam. E aí, vimos, então, por exemplo, o encontro em Meca, onde os muçulmanos, buscam essa conexão com Allah. Nós vamos no Vaticano, naquelas grandes manifestações, junto ao Papa, em que os fiéis buscam a conexão com Deus, através do representante dEle, segundo aquela crença, segundo aquela religião, aqui na Terra. Nós vemos ali entre os hindus, vemos aqui no Brasil, entre os umbandistas, entre os espíritas, vemos entre os judeus, fazendo as suas reuniões, por exemplo, ali no Muro das Lamentações, um marco, importantíssimo, para aquela filosofia. E vamos ali, encontrando em cada uma delas, fez aniversário sábado, o embaixador. Então, está ali, está firme e forte ali, torcendo para ele ter uma, uma longa, um longo mandato. Então, assim, a gente vai vendo, de que forma que cada filosofia vai se conectando. Exatamente, porque cada um de nós tem uma interpretação, que é relativa, então, essa interpretação é relativa, ao nosso entendimento, à nossa cultura, às nossas crenças, enfim, cada um, então, buscando. Então, por enquanto, nós temos uma visão de Deus, de acordo com a nossa condição, de seres encarnados, e nesse estágio evolutivo. Agora, certamente, nós temos ali, na escala evolutiva dos espíritos também, quanto mais ascendem nessa escala, melhor é o entendimento que tem sobre essa inteligência. Porque nós ainda continuamos, né? Eu até ouvia, ontem mesmo, um trecho de uma música gospel, que falava sobre Deus, que era o general dos exércitos, que enfrentava as linhas inimigas, para resgatar o soldado ferido. Então, Deus é visto assim também, aquele Deus mosaico, né? Aquele Deus temeroso, que deveria ser temido pelas criaturas. Então, cada um de nós fazendo ali uma visão. E todos nós aqui, né? Dentro desse nosso aspecto, dentro dessa nossa limitação. O Brasco colocou, no dia em que eu consegui me provar, que o Espírito Verdade era o próprio Jesus, eu fiquei um dos mais felizes, né? Pois é, né, Brasco? Então, essa discussão também, ela vai longe, né? Dentro do meio espírita. Para mim também, eu compreendo, né, esse Espírito Verdade, como sendo ali, Jesus, né, nessa referência. Mas, cada um ali tem a sua interpretação, a gente nem entra nesse mérito, porque Jesus também não está preocupado, em ser julgado por cada um de nós, ser classificado por cada um de nós. Dudu colocou, né, tudo em voga, relacionado a aparições, a coisas do alentúmulo, a vidências, até a paranormalidade, atingir uma forma bem-fazeja, a estrutura de um alimento rico, para o aprendizado de hoje, e, que sado amanhã, para o melhor entendimento da doutrina espírita, que hoje estudamos e compreendemos. Muito obrigado, pela participação. Então, o que a gente vai ver aqui nesse comentário, desse nosso querido irmão, é exatamente isso, né, que a doutrina espírita, ela começa, daquela forma bem embrionária, trazendo ali aqueles fenômenos, para chamar atenção, e olha, observem isso, né, que no decorrer da história, esses fenômenos sempre existiram, mas nunca foram estudados, nunca foram compreendidos, e somente a partir do momento, em que, os encarnados, nós encarnados, começamos a nos dedicar, a entender esses fenômenos, aí sim a filosofia veio. E aí nós entendemos a filosofia básica, e como foi colocado, né, que sá no futuro o melhor entendimento, quer dizer, essa é a nossa grande expectativa, que cada geração, traga um entendimento melhor, como consequência da própria evolução. Kardec começou então, a organizar tudo isso, nós aprofundamos, né, mais de um século e meio depois, daqui a um século e meio, teremos um entendimento melhor, e não apenas um entendimento, mas uma vivência muito mais verdadeira, muito mais coerente com a própria doutrina, que aí sim nós passaremos, fazendo com que o nosso mundo de provas e expiações, comece de fato a se mostrar um mundo regenerado. Porque aí sim nós começaremos a viver, como espíritos, coerentes, né, com esses ensinamentos importantes, e o próprio mundo vai se transformar. Então, são exatamente, essas gerações mais esclarecidas, que trabalharão aqui pela transformação do nosso mundo. Avançando, número 2. Então, aqui para aqueles que leem, né, então assim, essa é a característica de Deus. E quando ele fala soberanamente justo e bom, né, até mesmo isso a gente tem ali, porque a justiça de Deus, ela é bastante, é bastante complicada para nós entendermos, né. Se nós olhamos para o mundo hoje, e vemos ali todos esses conflitos, todas essas, essas diferenças que acontecem, como é que nós podemos ver, esse Deus tão amoroso, tão justo, permitindo que isso aconteça. Porque aí vem a cobrança, né, porque que Deus permite que isso aconteça. Ou então, porque que ele castiga um e privilegia outros. Esse é o julgamento que nós fazemos da sua justiça. Mas aí a doutrina, então, vem trazendo para nós exatamente esse entendimento. Existe uma lei de causa e efeito. E cada criatura cria para si o próprio cenário. Cada criatura cria para si, né, as próprias experiências. Muitas vezes, infelizmente, bastante dolorosas. Mas conforme a criatura se transforma, a partir do aprendizado que ela vivencia, ela passa a ter, então, ali, um resultado diferente. Então a lei de causa e efeito, ela é neutra. Ela não privilegia uns, nem sacrifica outros. Cada um, dentro desse mesmo, dessa mesma conexão, vai criar o ambiente mais favorável ou desfavorável a si mesmo. Mas vamos em frente. Número 2, então. Deus criou a matéria que constitui os mundos. Criou também os seres a que denominamos espíritos, responsáveis pela administração dos mundos materiais, conforme as leis imutáveis da criação, e que são perfeitas. Ao se aperfeiçoarem, os espíritos se aproximam da divindade. Aqui, então, Deus criou a matéria que constitui os mundos. E criou também os seres a que denominamos espíritos. Então, quando nós falamos que Deus criou a matéria que constitui os mundos, a gente fala assim, mas espera aí, quem dita de que forma que a matéria se organiza, é a própria ciência. Mas aí a gente sempre vai buscando naquele retrospecto da criação do universo todo. E aí, então, hoje a ciência diz que o universo foi criado a partir de uma grande explosão, o Big Bang. E esse Big Bang, então, foi a explosão daquela, toda aquela matéria concentrada, que depois se espalhou e continua agora, expandindo todo o universo e formando tudo no que ainda existe. Mas a pergunta principal é, tá bom, vamos entender então, que vamos supor, vamos acreditar, que esse tenha sido o processo de criação do universo. Aquela matéria condensada foi criada por quem? Então, na verdade, todas essas combinações que hoje, a ciência, exatamente por causa daquela separação, que nós já vimos, entre religião e ciência, por causa da própria história que as duas juntas já vivenciaram em séculos anteriores, em que a religião perseguia a ciência, porque a ciência ia contra aquilo que a religião acreditava, e depois a ciência passa a combater a religião, por causa das suas crenças e por sua falta de lógica, e tudo mais, por causa dessa relação, nós vemos que hoje a ciência diz que Deus não tem nada com isso. É a natureza que faz com que as coisas aconteçam. E quando nós estudamos sobre a primeira questão do livro dos Espíritos, a respeito de Deus, quando Kardec pergunta, que é Deus? Ele não pergunta quem é, ele pergunta o que que é. E aí então, quando nós estudamos sobre isso, falamos exatamente que Deus, ele pode ser entendido como essa personalidade, essa entidade que hoje nós classificamos como sendo o Criador, como sendo o Pai e tudo mais, e vamos dando as nossas denominações, nós podemos entender também que a ciência diz assim, que existe uma fórmula matemática que rege todo o universo. Essa fórmula matemática pode ser considerada Deus. Tudo que rege o universo, nós vamos entender como natureza. Essa natureza pode ser entendida como Deus. Então essa é a nossa grande dificuldade, entender a divindade, na sua real composição, na sua real condição. E não ficarmos dando personalidade, mas entender a sua natureza. Então quando diz que Deus criou a matéria que constitui os mundos, todas essas combinações que a ciência hoje estuda, da química, elementos da física, forças e tudo mais, isso tudo foi criado por essa força superior, por essa inteligência suprema. Que não é uma personalidade, é uma entidade que simplesmente nós não conseguimos alcançar. Existe até uma expressão dentro, num livro publicado que eu não me lembro qual é, que diz que a distância entre Deus e o homem, é a mesma distância entre o homem e os animais. E isso é bastante interessante, porque ilustra exatamente essa distância que existe. É nós olharmos para um inseto, por exemplo, esse inseto tentando entender o ser humano. É a mesma coisa que o ser humano tentando entender Deus. Mas aqui mostra então que, essa inteligência é essa força criadora. O embaixador colocou, nossa imaginação é muito poderosa e perigosa. Então, exatamente porque nós não temos ainda, temos criatividade, temos inteligência, mas nós não temos ainda virtudes suficientes para direcionar essas potências. Então, eis aí o grande problema. Dudu coloca para nós, essa é uma forma de desacreditar no que verdadeiramente foi, para aqueles que na sua religião acreditaram em coisas, suas pessoais. Então, quer dizer, as crenças são realmente individuais. Cada indivíduo ali vai criando, dentro da sua cultura, dentro da sua capacidade, elaborando as suas crenças. E aí então ele vai se combinando com outros que pensam da mesma forma. E aí então que nós juntamos essas instituições terrenas, instituições essas que nós chamamos hoje de religião. Mas até mesmo dentro delas, nós temos ali aqueles que pensam diferente. basta ver dentro da própria doutrina espírita, que ela traz todos os seus ensinamentos de uma forma bastante clara, mas ainda assim nós fazemos interpretações diferentes, formando grupos diferentes. Como a Terra foi criada, então todo esse processo de resíduos, de substâncias, de elementos espalhados no espaço que começaram a se condensar, nós vemos então ali elementos químicos que começaram a se combinar, forças, então a química, a física, a força gravitacional começou a juntar tudo isso e formou esse grande globo que nós temos aqui. E depois vem a biologia, para falar sobre a evolução da vida, mas sem conseguir explicar a sua origem. Então todas essas forças que nós classificamos hoje, nós chamamos de ciência, nós chamamos de natureza. e Deus não tem nada com isso. Por que não dizer que Deus é a própria natureza? Porque se nós estamos esperando um indivíduo que nós rotulamos como Deus, por que não pensarmos numa inteligência que nós rotulamos como Deus? Eis aí o grande problema. Então Kardec vai trazendo para nós essa visão, que é importante, porque aqueles que liam essa obra, trazendo já suas ideias pré-concebidas, Deus sendo um general, Deus sendo ali um pai, Deus sendo um arquiteto, cada um trazendo ali a sua definição, Kardec coloca que Deus é uma entidade neutra, que é apenas uma inteligência, que traz uma capacidade criativa, e criou tudo aquilo que existe, entre eles, toda a matéria, e todos os seres que nós chamamos hoje de princípio inteligente. Então esse é o segundo ponto, para aqueles que leem essa obra. E ainda assim precisa se interpretar, porque não é tão simples assim. Então ele coloca para nós aqui, que Deus além dos mundos, também criou seres que nós denominamos espíritos. E aqui então item número 3. O espírito propriamente dito, é o princípio inteligente. Não conhecemos a sua natureza íntima. Para nós ele é imaterial, por não ter analogia, com qualquer coisa que chamamos de matéria. Então a doutrina vai entrando aqui num campo, bastante inteligente, em que a gente vai procurando, dividir, vai procurando ali, quebrar, em pedacinhos cada vez menores, esses elementos que hoje nós estudamos, para tentar entender qual é a sua natureza mais íntima. Só que a nossa capacidade vai até um determinado ponto. Porque se o espírito, ele é imaterial, e quando nós falamos especialmente dos espíritos desencarnados, nós não podemos sondar a sua natureza, não podemos pegar um pedaço do espírito, um pedaço do seu tecido, e colocar no microscópio, para entender do que que ele é feito. E quando é encarnado, nós confundimos o espírito com o corpo. Então o que nós podemos dizer? Que Deus criou a matéria, que compõe todos os mundos, e também criou o espírito. E esse espírito é o princípio inteligente. Daí nós formamos então aquela tríade, aquele triângulo que diz que, três elementos principais no universo, Deus, espírito e matéria. Então nesses três primeiros itens, já dá para ter uma ideia para nós, do que que nós consideramos no espaço, no universo como um todo. O que que exatamente existe nesse sentido. Depois no 4, Kardec sai dessa ideia, ideia genérica, de princípio inteligente, e que não conhecemos a sua natureza, mas sabemos que ele é imaterial, e não tem ali nada que possa ser comparado, com o nosso mundo hoje. Então por exemplo, que elemento na natureza, compõe o espírito? O ser humano nós sabemos, o carbono é o principal elemento químico, nós somos formados, por cadeias carbônicas. Então o ser humano, o corpo físico, pode ser identificado, a matéria orgânica, é formada por essa cadeia carbônica. Mas e quando nós falamos do espírito, do que que ele é feito? Ele é feito de algo que é material? Não. Não pelo menos com a matéria que existe no nosso mundo. Portanto, para nós, ele é imaterial, por não ter analogia com qualquer coisa, que chamamos de matéria. Se nós pegamos uma planta, vamos lá ver a planta, coloca no microscópio, dá uma entendida ali na sua composição. Se nós pegamos um grão de areia, quebramos ali, vamos para o microscópio, para entender qual é o mineral que a compõe. Pegamos a água, colocamos no microscópio, vemos ali a sua combinação, de hidrogênio com oxigênio. Tudo isso é possível, mas e o espírito? Se o espírito não pode ser observado, por essa perspectiva, de que tudo que existe no mundo material, tem ali a sua composição, tem ali os seus elementos, o espírito que não é material, acaba sendo, portanto, imaterial para nós. Porque não podemos compará-lo com nada que é material para nós. Mas essa matéria nós sabemos que é relativa. Ele é imaterial para nós que vivemos no mundo denso. Mas no mundo espiritual, ele é alguma coisa. E é essa alguma coisa que nós não conseguimos ainda alcançar. E a doutrina espírita nos chama a atenção para algo muito importante. Que nós temos que ter essa humildade de reconhecer que nós ainda não temos capacidade de compreender. Mas vai dizer isso para um físico, para um matemático, para um grande cientista, que ele não tem condições de saber. Ele vai dizer, mas eu já tenho todos os meus títulos. Eu fiz não sei quantos cursos de graduação. Tenho não sei quantas pós-graduação. E você ousa dizer que eu não tenho capacidade de entender? Aí é aquele pequeno toque, aquele pequeno tempero do orgulho humano. E aí estando no mundo espiritual, quando adaptado, quando esclarecido, quando compreendido, ele vai dizer, tudo que eu sei é que nada sei. Porque todo conhecimento que ele tinha, ele tinha uma capacidade intelectual, mas era uma capacidade restrita ao mundo que ele vivia. Para que ele pudesse ir além disso tudo, para o mundo que vai além da matéria, ele precisava ter uma capacidade que vai além do mundo material. Número 4. Esse princípio inteligente, então, me lembra as falas de André Luiz, no Oncelar, em que ele queria ser médico. Exatamente, embaixador, ali mostra, essa representação de André Luiz, ela não é única. Ela traz para nós, na verdade, um modelo bastante genérico no mundo espiritual. Quantos e quantos são aqueles que dão aquela carterada, dizendo assim, mas eu tenho, eu posso, eu mando, eu sou. E aí primeiro tem que baixar a bola dele, fazer com que ele se esclareça da realidade, e depois ele volta para poder ter o entendimento. Então André Luiz mostra bem isso, são muitos aqueles. Nós mesmos chegaremos do outro lado, ah, mas eu sou espírita. Aí vai vir aquele enfermeiro carinhoso, e vai dizer, e daí? Aqui as coisas são diferentes. Até os espíritas do mundo espiritual são diferentes. Começando pela atitude que você está tendo agora. E assim vai dizer para nós, né? E a gente vai ficar com aquela cara de bolacha depois, né? Mas vamos lá, número 4. Os espíritos, então, falando agora dos princípios inteligentes, pois é, exatamente. Os espíritos são seres individuais. Possuem um envoltório, denominado perispírito, espécie de corpo fluídico, do tipo da forma humana. Habitam os espaços que percorrem com a rapidez de um relâmpago. E constituem o que chamamos mundo invisível. Então, essa definição, é claro, que a gente vai compreender, que ela é uma definição bastante simplificada. Até porque, para estudarmos sobre o espírito, o livro dos espíritos, tem um capítulo ali que fala só sobre isso. E vai trazendo detalhes e mais detalhes, em que Kardec vai aprofundando, através dos seus questionamentos, para tentar entender exatamente, até o momento em que os espíritos dizem, não sabemos. Porque essa limitação também acontece do outro lado. Dizendo que, por exemplo, quando os espíritos foram criados, não sabemos. E esse é o mistério encoberto pelo véu de Deus. Então, como a gente tem sempre aquela ideia, que tudo pode ser esclarecido, um cientista, por exemplo, vai dizer, mas eu tenho condições de descobrir, através de uma pesquisa, através de uma investigação, é só você me dar tempo e equipamento e recursos, que eu consigo descobrir qual é a causa. Só que nesse caso, você está falando de uma outra dimensão, em que nós, aqui do mundo físico, não conseguimos alcançar. Então, o que Kardec resume para nós aqui, para aqueles que estão tendo esse contato com a doutrina espírita, fala exatamente sobre isso. Que esses espíritos, então, tudo aquilo que nós chamamos de espíritos, são seres individuais. E até mesmo, nesse caso aqui, para nós, que já estudamos há algum tempo, a doutrina espírita, essa pergunta, ela acaba sendo provocativa, né? Porque se os espíritos são seres individuais, até mesmo naqueles seres mais simples, mais minúsculos, eles também são individualizados? E como André Luiz lembra, no livro Evolução em Dois Mundos, sim, esses seres são princípios inteligentes, na sua condição mais rudimentar, na sua condição mais simples, que são individualidades. Mas são individualidades, numa condição evolutiva, muito diferente dos seres humanos. Possuem um envoltório, denominado perispírito, espécie de corpo fluídico, do tipo da forma humana, porque aqui ele está falando dos espíritos humanos. Então esse perispírito é esse corpo fluídico, que certamente ele vai aqui explorar um pouco mais. Vai falar que esses espíritos, esses seres desencarnados, que são essas inteligências extracorpóreas, que se comunicam através dos fenômenos, esses seres habitam um espaço. E esse espaço é um ambiente, que é chamado de mundo invisível. O mundo dos espíritos, o mundo espiritual, o mundo espírita, seja lá como for. E que eles se deslocam nesse mundo, com a rapidez de um relâmpago. E aí a gente vai entrar na relatividade. Porque para que um espírito possa, percorrer os espaços, com a rapidez de um relâmpago, tem que ser um espírito muito desmaterializado. Diferentemente daqueles que acabam de desencarnar, que se encontram ainda chumbados, na matéria mais densa do mundo espiritual, por estarem também muito vinculados, psiquicamente ao mundo material. Então a gente vai ver que eles trazem para nós aqui uma visão relativa, não absoluta. É importante nós termos essa visão. Quando ele especifica, nós estamos falando desses seres, e várias outras questões também, lá no livro dos espíritos, acontecem da mesma forma, quando os espíritos dizem, já comentamos sobre isso. Como é que o espírito observa o seu corpo físico depois que ele desencarna? A resposta do espírito, ele vê como uma roupa velha que ele joga fora. E isso para os espíritos desprendidos, mas para aqueles que estão ainda apegados, sofrem esse efeito. Por isso então, essas respostas são relativas. Relativas a espíritos esclarecidos. Que esse é o propósito de todos nós, o objetivo de todos nós. alcançarmos esse esclarecimento, e nos tornarmos de fato, cidadãos do mundo espiritual. E não estarmos no mundo espiritual, presos ainda no mundo físico. Então essa é a nossa condição, de espíritos, habitantes, cidadãos do mundo espiritual, sim nós temos todo esse potencial, de usarmos a força do pensamento, para podermos ali, desenvolver todas as nossas atribuições. Item número 5. Vamos acompanhando, né? Kardec vai colocando nessa sequência aqui, uma ordem bastante interessante. Porque é um processo pedagógico. Ele começa daquilo mais genérico, depois ele vai especificando, especificando, para poder direcionar aqui o nosso raciocínio. Número 5 então, um item aqui um pouquinho longo. A origem e a forma da criação dos espíritos, nós desconhecemos. Aquilo que a gente falava agora há pouco, né? Sabemos unicamente que foram criados, simples e sem conhecimento. Percebam que ele tirou a palavra ignorante. Porque ela traz ali um tom mais pejorativo, né? Hoje, quando você chama alguém de ignorante, é da mesma forma que você chama alguém de idiota. Mas se você voltar no tempo, esse termo ignorante significa sem conhecimento. E a idiotia significa uma limitação intelectual. Então, sabemos unicamente que foram criados simples e sem conhecimento. Essa simplicidade se trata ali da sua condição evolutiva. E o sem conhecimento da sua condição intelectual. Dos seus valores. E ele coloca, isto é, desprovidos de ciência e do conhecimento a respeito do bem e do mal. Porém, aptos todos do mesmo modo para tudo aprender. Afinal, Deus em sua justiça não poderia impor a uns trabalho que seria de outros para chegarem à perfeição. No início, encontram-se em uma espécie de infância, sem vontade própria e sem consciência plena de sua existência. Então, aqui a gente começa a perceber desde a origem da criação desses princípios inteligentes. O caminho que ele percorre para alcançar essa evolução. Chegando na condição humana, depois de evoluir desses estágios inferiores, ele começa então a desenvolver as suas percepções, a sua razão. Mas como uma criança, no início da sua jornada acadêmica, ele começa simples e sem conhecimento. E é através das diversas experiências que ele vai acumulando esses novos entendimentos, esses novos conhecimentos e valores. e todos nós chegamos na mesma condição. E é isso que traz grande dúvida para o mundo hoje. Porque quando nós temos uma crença geral, como acontece hoje na nossa sociedade terrena, em que as grandes religiões interpretam o nosso mundo como sendo de uma única existência, em que a reencarnação não é uma unanimidade, pelo contrário, ela é uma crença da minoria. Hoje nós temos o budismo, temos o hinduísmo, que é uma religião expressiva, mas tem ali a sua forma de interpretar a reencarnação, através, por exemplo, da metempsicose. E temos a doutrina espírita e até a umbanda também. Um segmento do judaísmo, mas de modo geral, no mundo ocidental em especial, do cristianismo, onde nós temos ali prevalecendo as religiões católicas, ortodoxas, apostólicas romanas, dentre outras, e as igrejas evangélicas, a reencarnação não é vista dessa forma. Então, todos nós estamos aqui vivendo essa nossa existência, participando de uma mesma sociedade. E aí, quando nós olhamos essas tantas diferenças, aqueles indivíduos na miséria, aqueles indivíduos na ignorância, na doença, nas limitações, e outros vivendo de modos diferentes, fica aquela grande dúvida para nós, mas como é que a justiça de Deus pode abraçar todos? Que Deus é esse que permite que alguém nasça num ambiente de guerra, enquanto outros vivendo confortavelmente numa sociedade desenvolvida? Como é que nós podemos encontrar aqueles que nascem saudáveis e outros que nascem adoecidos? Aqueles que nascem na miséria e outros na opulência? Se a nossa visão se restringe a essa única existência, as respostas não vão surgir. Mas quando nós passamos a ver o passado e passamos a ver o futuro, que é toda essa trajetória que o espírito percorre, aí ele começa a fazer sentido. Por isso que Kardec diz que a doutrina traz a chave de muitos mistérios, mas para isso você tem que admitir essa realidade. Para entender a justiça de Deus, sem entender a reencarnação, ela é simplesmente incompatível, ela é simplesmente incoerente. não podemos então ir além disso tudo. É preciso essa chave para destrancar essa porta que prende ainda esses mistérios. Depois ele coloca para nós aqui também, a respeito, né? Encontra-se numa espécie de infância sem vontade própria e sem consciência plena da sua existência. Porque na verdade, para esses seres ainda nessa parte inicial, ele não existe. Ou melhor, ele não vive. ele sobrevive. Porque ele é movido pelos seus instintos. O instinto de sobrevivência, e André Luiz abordou muito bem isso para nós lá no Evolução em Dois Mundos, quando ele começa a falar daquele momento em que a consciência começa a despertar, o raciocínio começa a se tornar linear. O espírito não pensa de uma forma fragmentada, somente movido pelas suas necessidades imediatas, ele começa a fazer planejamento em longo prazo. ele começa de fato a raciocinar. E é aí que nós encontramos então aqui, no começo é assim, mas a tendência conforme ele vai evoluindo é alcançar esse despertar de consciência. Item 6, ele sai agora do despertar de consciência e passa agora para a questão dos valores e livre-arbítrio. desenvolvendo-se o livre-arbítrio nos espíritos, ou seja, a sua capacidade de fazer escolhas, a sua capacidade de tomar decisões de acordo com os seus próprios interesses e entendimento, ao mesmo tempo em que as ideias, livre-arbítrio e as ideias. Deus lhes diz, vocês podem todos pretenderem alcançar a suprema felicidade assim que adquirirem o conhecimento que lhes falta e depois de completada a tarefa que cada um tem que realizar. Trabalhem, pois, em favor do seu adiantamento. Esse é o alvo que alcançarão seguindo as leis que gravei em sua consciência. Kardec aqui, claro, atribuindo essa fala a Deus, que é exatamente isso, que é o que determina a sua lei, a partir do nosso entendimento. Todos nós podemos pretender alcançar essa felicidade suprema. Desde que nós alcancemos, então, o conhecimento que falta e depois que completar a tarefa que cabe a cada um realizar. Essa tarefa também para nós era desconhecida. Quanto a nós, eu falo nós em geral, e nós também aqui que estamos estudando, seria muita pretensão nossa dizer que nós sabemos o que nós viemos fazer aqui. Nós estamos vivendo experiências, então a gente tem a consciência de que seja lá qual for o trabalho que tem que ser feito, ele tem que ser bem feito. Para que depois novas atribuições e novas responsabilidades sejam direcionadas para todos nós. Mas então, tendo conhecimento e cumprindo cada um o compromisso, a felicidade chega. E a gente vai lembrando que a tarefa que cabe a cada um é uma tarefa que vem em partes. É uma tarefa que vem ali se tornando cada vez mais elaborada, cada vez mais desafiadora, exigindo cada vez mais conhecimento e responsabilidade, e isso vai de acordo com acompanhando o espírito na sua evolução. Aí nós vamos lembrar, cada um tem a cruz, carrega a cruz que pode, cada um carrega a cruz que seu ombro suporta. E na verdade não é apenas a cruz, porque é essa ideia do sofrimento, mas é também das responsabilidades. É daí que nós vemos aquilo que nós fazemos da nossa vida e aquilo que os espíritos superiores fazem da vida deles em conexão com a nossa. Já que muitas vezes a missão que eles têm é exatamente, não apenas uma missão pessoal, mas é uma missão também, digamos, institucional e essa instituição é exatamente ali o mundo espiritual como um todo do qual nós estamos ali participando. E depois ele coloca aqui também atribuindo a fala a Deus, trabalhem pois em favor do seu adiantamento. Esse é o alvo que alcançarão seguindo as leis que gravei em sua consciência. E essas leis gravadas em nossa consciência, Kardec procurou trazer para nós ali, nas leis morais. Lei de progresso, lei de adoração, lei do trabalho e dentre outras leis. Lei de justiça, amor e caridade e assim vai. Seguindo o seu livre-arbítrio, uns tomam um caminho mais curto que é o do bem, outros mais longo que é o do mal. E na verdade esse mal aqui nós já lembramos que na verdade é o egoísmo. o orgulho, o egoísmo que são ainda as imperfeições humanas. E eu gosto muito, sempre que eu trago para vocês aquele raciocínio budista que diz para nós que não existe o bem e o mal. Existe aquilo que te faz bem e existe aquilo que te faz mal. E aquilo que te faz mal vai te proporcionar esse atraso na sua evolução. e também mais desafios para despertar a sua consciência. E aquilo que te faz bem é aquilo que vai te levar por esse caminho mais curto da sua evolução. Mas para isso, para que a gente possa fazer essas melhores escolhas, é necessário que a nossa consciência desperte. É por isso que nós vemos no mundo hoje pessoas que vivem de determinados modos em que está claro o resultado negativo das escolhas que ele fez e está claro também o resultado doloroso que ele vai colher e mesmo assim ele faz. E a gente se pergunta como é que pode pessoas fazerem escolhas assim? Ela faz escolha instintiva. Ela não faz escolha racional. Porque ela simplesmente não sabe o propósito do seu papel aqui no mundo. Daí então ela acaba se desviando por esse caminho mais fácil, por essa porta mais larga para poder satisfazer as suas necessidades que ele considera imediata. Eu quero ter a satisfação do poder e em troca disso eu faço tudo para conquistar esse poder mesmo que eu tenha que machucar o outro. É o entendimento que ele tem naquele momento. Quando despertar a sua consciência ele vai dizer eu não posso fazer o mal para o outro porque o mal que eu faço para o outro é o mal que eu faço para mim mesmo. Mas para chegar nesse entendimento existe ali um longo caminho de despertar que ele tem que percorrer que é o caminho que todos nós estamos percorrendo. Alguns percorrendo caminhos já mais claros mais amplos mais abertos e outros ainda trilhando aqueles caminhos obscuros ainda cheio de desvios cheio de enganos cada um no seu nível evolutivo. mas o interessante é perceber que mesmo com essas grandes diferenças nós vamos estar todos no mesmo mundo para que um possa aprender com o outro. Um aprende recebendo auxílio e o outro aprende auxiliando cada um dentro do seu patamar. A Angelina colocou que precisamos primeiro buscar conhecer a nós mesmos aquela história que nós vimos que nós conversamos no outro estudo o autoconhecimento é parte desse processo de despertar livre-arbítrio conhecimento autoconhecimento são exatamente todos os objetivos que nós vamos alcançar. Sétimo aqui Kardec quando ele fala que os espíritos escolhem o caminho do bem e o caminho do mal Kardec aproveita o item 7 para falar exatamente sobre isso Deus não criou o mal lá no livro A Gênese ele desenvolve com mais profundidade esse tema e já dá para perceber que esse livro o Espiritismo na sua expressão mais simples ou na sua mais simples expressão foi ali a base daquilo que Kardec desenvolveu lá no livro O Céu e o Inferno o livro A Gênese porque está praticamente na mesma sequência que nós acompanhamos anteriormente lá no estudo do livro então Deus não criou o mal estabeleceu leis e essas leis permanentemente são boas porque Deus é soberanamente bom seria perfeitamente feliz quem as cumprisse fielmente entretanto os espíritos possuem o seu livre-arbítrio e não observam sempre as leis de Deus e aqui nesse caso ele tem a liberdade de escolha mas ao mesmo tempo para observar essas leis ele tem que ter a capacidade de perceber que essas leis existem e às vezes a nossa visão está tão obscurecida pelas nossas imperfeições pelas nossas tendências que nós nem percebemos que existe uma lógica no mundo existe uma lógica no universo que é a lógica do equilíbrio e cada vez que nós causamos um desequilíbrio nós somos forçados a retornar e trabalhar para reequilibrar aquilo que nós que nós destruímos e é aquela frase de Tagore que eu sempre comento com vocês o destino conduz aquele que o aceita quando ele quer ser perfeitamente sede e feliz ou arrasta aquele que o nega que é aquele espírito rebelde e muitas vezes essa rebeldia vem da sua tendência porque hoje na condição evolutiva que nós estamos nós sabemos o que é certo e o que é errado a nossa consciência já tem aquele pequeno alarme que vai dizer olha o que você está fazendo você sabe que não é bom e a gente de uma forma rebelde vai dizer mas eu quero fazer mesmo assim então o livre-arbítrio nosso tende exatamente para aquilo que para nós ainda é mais impulsivo é mais instintivo e essa docilidade de eliminar a rebeldia e começarmos a nos afinizar com essa lei ela vem com muito trabalho e vem com um tempo e um tempo muito longo então esse mal na verdade são as escolhas egoístas que nós fazemos é resultado da nossa ignorância de ignorarmos de desconhecermos essas leis gerais que regem o nosso mundo número 8 a fim de atender aos objetivos da criação os espíritos se revestem temporariamente em corpos materiais opa está chegando agora aqui o momento do espírito então chegar no mundo material através da reencarnação até agora nós falávamos apenas do princípio inteligente de um modo genérico de um modo geral ele é um princípio inteligente que ele teve origem que ele tem ali um grau de desenvolvimento intelectual e moral que ele tem a liberdade de escolha que é uma liberdade fundamental para todos e aí então agora ele começa a dizer que dentro desse processo e esse item número 8 é aqui que ele começa a não entrar em conflito mas ele começa a se separar das religiões tradicionais ou não aqui ainda não vamos dizer assim porque aqui ele fala não de reencarnação aqui ele fala sobre encarnação nós vamos acompanhar aqui para ver até o momento em que ele passa a ser diferente porque até aqui tudo que foi dito pode ser aceito pelas demais filosofias todas elas são muito parecidas mas depois elas começam a se diferenciar a partir ali dos seus dogmas mas vamos lá número 8 a fim de atender aos objetivos da criação os espíritos se revestem temporariamente de corpos materiais dessa maneira aperfeiçoam a sua inteligência e se obedecem as leis de Deus adquirem os méritos para alcançarem a felicidade plena então obedecer a lei significa exatamente estar afinizado com ela pensemos de um modo bem prático bem simples nas leis de trânsito você está dirigindo seu carro você sai da sua casa se desloca para um outro lugar você respeita as placas respeita os sinais respeita a velocidade respeita o espaço daqueles que estão dividindo a rua pública a via pública assim como nós todos fazemos nós saímos do ponto A chegamos no ponto B com toda a tranquilidade respeitamos as leis do trânsito e tivemos ali um tráfego bastante tranquilo do contrário se nós começarmos a agir sem qualquer preocupação com essa sinalização nós sofreremos as sanções então as leis de Deus sendo leis morais elas trazem isso também essas leis morais trazem por exemplo essa lei de justiça no momento em que você se torna injusto em alguma particularidade peculiaridade da sua vida essa sua injustiça vai te chamar de volta para restabelecer a ordem e essa injustiça pode acontecer no seu semelhante você está no seu ambiente de trabalho e você puxa o tapete do seu colega para poder ocupar o lugar dele ninguém viu ninguém percebeu mas a sua consciência registrou e vai chegar o momento em que você vai ter que ser forçado pela sua própria consciência a restabelecer essa ordem que você prejudicou sabemos sabemos qual nós não temos ainda competência para articular para elaborar um planejamento reencarnatório em que alguém vai ter que restabelecer um determinado tipo de desequilíbrio provocado é daí que nós vemos então tantas situações no nosso mundo em que nós vamos vendo ali as situações das mais dolorosas muitas vezes das mais cruéis e nós pensamos cadê Deus que não faz nada para impedir isso é exatamente ali que a inteligência suprema está agindo fazendo com que esse indivíduo através dos méritos que alcançar ou através dos deméritos que tem que depois restabelecer que ele vai se desenvolver então isso faz parte também dessa lei geral então estarmos encarnados tem um objetivo não é acaso estarmos encarnados nos leva a viver determinadas experiências que como desencarnados não é possível a vida em sociedade e tudo mais mas para nós é muito difícil somente estando do outro lado que a gente vai conseguir compreender do porquê que tem que vir para o mundo físico o embaixador colocou já passei por isso tive que desfazer um problema que eu causei pedindo desculpas embaixador se nós pensarmos e Kardec fala sobre isso lá no evangelho segundo o espiritismo capítulo 5 bem aventurados os aflitos no item aflições aflições atuais e aflições anteriores e ele diz assim para nós que grande parte das aflições que nós vivenciamos a causa foi nossa o problema fomos nós que causamos se eu não tivesse dito se eu não tivesse feito ou se eu tivesse feito diferente as coisas não seriam assim então se a gente voltar no tempo a gente vai perceber que o nosso dedo está ali naquele momento e se por acaso nós não fizemos ali certamente nós vamos entender que se o mundo é o mundo que busca sempre o equilíbrio e nós não entendemos do porquê daquela dificuldade a causa é anterior e é aí que nós vemos que não é o acaso nós podemos ver isso por exemplo um indivíduo que reencarna num ambiente bastante insólito um ambiente bastante problemático limitado ele não fez nada para nascer daquela forma não fez nada agora mas se voltar no passado ele vai ter a sua história é daí então que nós vemos que por enquanto aqui ele fala sobre a encarnação depois ele vai falar sobre reencarnação como parte desse princípio evolutivo bom dia professor nove vamos em frente a encarnação é necessária a evolução do espírito e para a execução das leis de Deus bons e maus espíritos passam pela lei de encarnação avançam mais aqueles que seguem a lei do bem levam menos tempo a alcançar o alvo e a ele chegam em condições menos trabalhosas então lembra disciplina é liberdade verso de uma das músicas da legião urbana disciplina é liberdade então aquele espírito disciplinado é novamente voltando para as leis do trânsito se você é disciplinado você pode ir e vir à vontade no momento em que você comete uma infração a sua liberdade já começa a ser restrita começando pelo bolso você vai pagar uma multa depois pela privação de dirigir vão suspender a sua carteira e depois a apreensão do seu veículo até o momento em que você é definitivamente impedido de dirigir então a disciplina é liberdade a indisciplina traz a restrição na lei moral é da mesma forma só que essas restrições elas não são definitivas conforme o espírito trabalha para restabelecer a ordem ele volta novamente a desfrutar do privilégio de agir com liberdade então a disciplina é liberdade e na verdade essa disciplina significa harmonia afinidade com essas leis de Deus com essas leis naturais e para isso então é claro que você precisa para estar afinizado com essas leis precisa conhecer essas leis e para isso você precisa buscar esse conhecimento felizes de nós que temos oportunidade de ter essa filosofia que traz para nós esse entendimento de uma forma tão clara mas Jesus fez o seu papel no cristianismo nós tivemos ali outros grandes profetas outros grandes pensadores que estiveram em outras filosofias também trazendo esse ensinamento o problema é que nós adaptamos a moda da casa o profeta o filósofo o sábio trouxe o ensinamento e a gente deu um jeitinho de ajustar tudo aquilo da melhor forma para nós para que a nossa vida fosse confortável ao nosso jeito só que não adianta a gente querer burlar a lei ela é perfeita e mutável daquilo que é pela própria origem daquele que a criou e quando nós tentamos violar essa lei nós estamos violando a nossa própria liberdade então a encarnação tem esse propósito de fazer com que todos venham até aqui mas por enquanto nós temos aqui vamos lá 10 para já fecharmos aqui disciplina em tudo para se chegar à liberdade pois é exatamente Angelina porque muitas vezes para o espírito rebelde a disciplina significa para ele privação porque ele quer fazer aquilo que ele quer e não aquilo que ele precisa e é essa rebeldia que vai tirando dele a liberdade e na verdade essa disciplina dentro dessas leis morais é aquilo que te proporciona exatamente o equilíbrio a felicidade no item número 10 em todos os mundos espalhados no espaço ocorre a encarnação de espíritos opa pluralidade dos mundos habitados e aí então a doutrina começa a dizer para nós que todos os mundos são habitados e aí então começa a entrar em divergência com outras religiões já que durante tanto tempo nós acreditamos que o nosso planeta era aqui o planeta onde Deus encarnou onde o mal está presente e é o único meio o único ambiente onde a inteligência existe nós aprendemos isso já que a nossa ciência não consegue perceber nenhum mundo habitado a nossa volta pelo menos não com a vida biológica que nós conhecemos e com a densidade material que nós aqui estamos habituados então quando diz que os mundos são habitados já fica aquela grande interrogação na nossa cabeça será que é assim mesmo? será que é dessa forma que as coisas acontecem? os espíritos dizem que sim é aí que Kardec lembra para nós quando ele diz assim que existe aquilo que chega como revelação mas que nós ainda não conseguimos compreender exatamente por isso porque quando se fala em revelação eles dizem que os mundos são habitados e nós não conseguimos perceber aí é uma questão de fé mas é uma fé raciocinada porque é essa razão que vai nos permitir entender que o universo todo é habitado por seres que também estão evoluindo e aí Kardec já colocou uma expressão que eu gosto muito ele diz assim vamos considerar essa informação a título de inventário que significa vamos registrar mas vamos deixar guardadinho ali porque para nós hoje a comprovação disso não é alcançável pelo menos não sistematicamente dentro da nossa ciência mas nós conseguimos alcançar através da nossa fé do nosso entendimento que isso é possível agora ele vai falar para nós aqui sobre a alma do homem que é o espírito encarnado nós vamos parar por aqui então na questão número 10 concluída aqui essa parte amanhã a gente continua a partir lembrando que essa semana a gente vai seguir direto só com o estudo desse livro então nessa primeira parte são 34 questões depois entram as máximas dos espíritos que Kardec inclusive só para vocês lembrarem esse texto aqui estou lembrando agora me veio aqui uma lembrança que ele se encontra publicado na revista espírita porque quando ele fala as máximas ensinadas pelos espíritos essa expressão me é familiar eu vou pesquisar e trago para vocês amanhã se eu não me engano foi na edição de 1861 só não me recordo qual é o mês mas eu vou pegar lá por quê? porque Kardec publicando lá e vendo que aquilo era útil ele pegou aquele trecho transformou num livreto e publicou esse livreto separado porque do contrário os leitores teriam que ler a revista espírita inteira e mais uma vez isso aqui é aquele livretinho de bolso é aquele espiritismo expresso então ele tirou essa informação da revista colocou num livreto depois eu vou pesquisar para comprovar e vou fazer ali um paralelo para saber exatamente se é o mesmo texto ou se ele fez algumas alterações mas é bem interessante a gente perceber ali a percepção dele de ver ali que as pessoas queriam conhecer mas queriam conhecer de um modo rápido até porque também inclusive nesse conteúdo a Feb fez ali eu falei para vocês aqui é o espiritismo na sua mais simples expressão está ali no banner embaixador então aqui a gente vai lembrar aquela arte são quatro quatro artes que a Feb fez e ela colocou algumas informações básicas a respeito do espiritismo como essas que a gente está lendo agora não todas eles foram selecionando algumas ali que eram interessantes mas ao mesmo tempo eles acrescentaram algo importante a respeito das práticas espíritas aí eles falavam ali sobre eu cheguei até a procurar agora de manhã para postar para vocês mas eu vou fazer isso hoje ainda e posto lá de novo eles vão falar sobre as práticas que não tem incensos não tem símbolos não tem vestimentas para que não houvesse essa confusão com religiões por exemplo como a Umbanda que traz ali a comunicação com o mundo espiritual mas faz essa comunicação incorporando também as suas práticas tradicionais culturais etc e a FEB fez isso porque esse era um panfleto entre aspas era um panfleto digital vamos dizer assim que trazia esse objetivo de levar para as pessoas o conhecimento básico da doutrina para você que não sabe o que é para você que nunca leu dá uma olhadinha nesse panfleto aí a pessoa vai ler vai ter um entendimento do que é a doutrina espírita e naturalmente ela é convidada depois a conhecer os principais livros a conhecer as práticas conhecer as instituições então é isso